e salve salve rapaziada Emerson Luiz com mais uma vídeo aula para vocês vamos só primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando os vídeos aqui no canal a galera que vem deixando seus likes nos vídeos a galera que vem se inscrevendo no canal e o pessoal que vem me adicionando no WhatsApp para contratar a partir de serviços consultoria e configuração online para sua rede para o seu provedor para sua empresa se você tá buscando um conhecimento tá buscando algum curso em vídeo aula onde você possa aprender a configurar uma determinada situação eu só vou mostrar para vocês aqui eu tenho uma lista com vários cursos em vídeo aulas né e esses cursos em vídeo aulas galera assim ó vou explicar para vocês conteúdo do curso 100% em vídeo aula tá cursos em vídeo aulas conteúdo privado no YouTube então você quando compra o curso recebe a playlist do conteúdo lá né e hoje eu tenho um total de 26 cursos aqui eu renomeei aqui né eu numerei na verdade conforme eu fui criando tá mas os primeiros cursos que estão aqui pessoal é uma base entendeu só que assim não tem uma ordem certa você vai escolher conforme o nome a hoje eu quero aprender a configurar um roteador microtip para trabalhar em uma empresa corporativa no escritório numa loja enfim um é uma é um multinacional não sei onde você quiser configurar o microtip é o curso de número 15 por exemplo a quero configurar o microtip para trabalhar com internet da vivo no modo né quando o 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 não está mais trabalhando como outra mas e sim como bridge né onde utiliza o pppu e cliente dentro do meu roteador aí pessoal já é uma outra questão porque me falar essa semana né e aí eu teria que criar esse conteúdo passo a passo para essa questão que eu não tenho porque o padrão né o padrão a gente buscar buscar o o o que tá mais no mercado o que tá mais o que mais sai no mercado vamos dizer assim né qual que é o padrão do mercado modem roteado ou endereço ip fixo beleza tranquilo pppu é o padrão não é o padrão pessoal não é o padrão por isso que eu não tenho esse conteúdo tá então para quem precisa desse conteúdo nesse padrão tem que criar o conteúdo seria o curso de número 27 esse curso é criado conforme a demanda das pessoas beleza não criei ainda né porque ainda a demanda não foi tão é não teve uma demanda que eu possa falar com ser considerado assim uma demanda interessante para criar esse conteúdo então não teve uma demanda ainda muito boa é o mínimo é o mínimo é o mínimo mesmo assim teve uma duas né mas vai e quando é decisão indeciso ali vai então tem chance não vou né abrir um conteúdo montar o lab né criar toda a parte de estrutura do curso começar a gravar todo o conteúdo né e deixar por aí não aí comigo não rola né ainda mais agora que eu tô com um tempo bastante limitado né eu com muitos atendimentos aí né online muitos atendimentos para tirar esse ele nossa senhora muita gente aí né acho que despertou agora para tirar correr atrás do seu sr e quanto mais demora você que tem uma rede você tem a opção de tirar o seu sr quanto mais você deixa para frente para tirar e sair para frente mais mais complexo e mais difícil vai ficar e o valor vai ficar mais caro essa é verdade tá eu vou falar um pouco sobre a parte de sn é mas para completar o assunto do curso curso 100% em vídeo aula lista completa dos cursos essa daqui para quem tá assistindo conteúdo algumas pessoas tá vendo conteúdo aqui eu tô deixando bem claro esse assunto aqui os cursos que eu tenho e algumas pessoas me pedem o mesmo material que eu tô apresentando aqui para vocês aqui ó vendo na câmera aqui ó aqui ó vem aqui na câmera tô mostrando esse mesmo conteúdo tem pessoas que me adicionam no WhatsApp para pedir a mesma coisa que ele já viu no YouTube né então galera por favor né vamos tentar economizar um pouco de tempo aí nesse caso né o conteúdo é isso aqui né se tiver o curso número 27 eu vou acrescentar o número 27 28 e aí vai entendeu até o momento o conteúdo é esse aqui esse é o conteúdo se você tem tiver interesse esse é o padrão que eu tenho se não tiver tranquilo boa sorte ponto entendeu simples assim conteúdo forma de pagamento pagamento via pics tá quer comprar um curso tá na promoção quer comprar um curso de 300 você vai pagar 200 quer comprar um curso dois cursos dois cursos mesmo padrão quer pegar o pacote completo tá também na mega promoção tá você levando aí os 26 cursos de vídeo aula você vai pagar o valor de 400 reais para levar todo o pacote completo pacote completo aí você abre a calculadora aí você fala assim pô um curso tá no valor de 200 já tá com um desconto e aí você vai levar 26 cursos dividido vamos lá 400 dividido por 26 15 reais e 38 centavos você vai levar tô assim por 400 reais cada curso deixe no pacote completo vai pagar 15 a de 38 centavos levando o pacote completo pagando o valor de 400 reais pagando os 400 reais você vai levar os 26 cursos em vídeo aula esse conteúdo vai ser liberado para você através do e-mail e também no WhatsApp tá bom então é isso que eu tenho hoje pessoal se tem interesse o meu contato para o meu contato do WhatsApp esse aqui 11 980 29 2250 tá tá bem claro objetivo aqui é isso beleza a criança e banner para gente falar sobre a consultoria online para todo o Brasil né você que tá precisando de consultoria online para tirar o seu SN para configurar o seu roteador microtec para poder fazer uma análise na sua configuração você foi uma outra pessoa que fez tá com algum problema na sua configuração tá achando que é a configuração muitas das pessoas acham que a configuração do equipamento e a cena que não tem muita lógica às vezes porque se você já utiliza o equipamento tá rodando normal aí por exemplo amanhã você acorda né a rede tá ruim aí você vai dar acesso equipamento começa olhar começa olhar não entende mas assim eu acho que eu acho que é o microtec eu acho que a configuração do microtec mas como que você vai fundamentar isso como que você acha que é isso se você não tem conhecimento E aí fica um pouco difícil de entender né Ah eu acho que eu me contigo não é o microtec é um microtec não o problema é que você é o microtec aí pessoal você vai ver sua internet né tá passando mas você sabe que a internet gera lentidão normal isso é internet qualquer lugar do mundo não é só no Brasil não tá tem dia que tá boa tem dia que tá lenta é normal isso daí tá mas não pode ficar lento pessoal quem disse que não pode ficar lenta quem disse isso daí eu não não tá em alguma regra tá em alguma algum lugar que fala a internet nunca pode ficar lenta não tá né então para vocês entenderem tá sistema autônomo como obter o SN bloco de pv6 internet que que o ipv6 pv6 evolução do pv4 muito simples aí pv6 é a evolução do ipv4 que se esgotou no Brasil né pv4 quando eu tô falando tô falando de interessamento IP público aquele endereço IP que você configurado no seu roteador você consegue fazer vários serviços de liberação de acesso para dentro da sua rede né então e pv4 no Brasil tá esgotado quem cuida desse dessa parte de IP público no Brasil registro br nick br é só acessar registro br e vai ter informações no link br lá para você entender mais sobre esse assunto provedores pessoas que vêm de internet que tem ali o seu CNPJ como provedor que trabalha ali nesse mercado de vender internet tem no mínimo trezentos clientes comprovados não adianta falar que tem e na hora não comprovar vai dar b.o.tá tem dois links de internet link dedicado de verdade não é esse link que a pessoa vem com é você vai lá comprar a internet com algum para um provedor local aí o cara te manda o IP lá privado e pv4 privado faz você genate na sua rede te fala que você tem e te manda um barra 32 para você fazer loopback lá e acessar seu equipamento não pessoal esquece que isso aí não passa para tirar esse tá não passa se você tem esse IP nessa faixa nesse padrão esquece 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 porque isso aí é uma gambiarra que o pessoal tá fazendo né para poder dizer que tá passando IP público para o cliente ali o cliente paga como link dedicado mas não tem nenhum barra 30 no mínimo você precisa ter um barra 30 que é o endereço IP que você vai configurar na sua interface do seu roteador e o gator que você vai configurar que vai você vai apontar a rota de full lá para o seu provedor que você contrata link isso é o mínimo que você precisa ter se você entendeu isso show tem 300 clientes beleza tem dois links de internet com link dedicado comprovados e está designado esses endereços IPs para o nome do seu provedor show tem um site na web show tá ali com a parte da do contrato do seu link de internet ali você tem as últimas três notas fiscais nos últimos três meses antes no no prazo que vai entrar no formulário por exemplo a frente o formulário hoje é 29 do 3 daqui para trás você tem seus três formulários os três comprovantes de pagamento do seu link dedicado dos dois links se tiver show de bola tá eu tô com documento no word aqui e como providenciar como providenciar os seguintes documentos tá vamos lá você vai precisar de cópia digitalizada dos contratos assinados com as operadoras a cópia das notas fiscais emitidas de pagamento das operadoras nos últimos três meses tá faça um diagrama da rede para demonstrar a sua topologia descrita no formulário campo 14 você tem que fazer uma topologia de não sei fazer topologia de rede é você agora isso eu faço quando você contrata o meu serviço de consultoria de assessoria né desde do início beleza fazer um diagrama de rede conforme o formulário que você preencheu no formulário 14 na questão 14 e deve conter dados como interconexões com as operadoras roteadores servidores e o que você tem na sua estrutura de rede plano de endereçamento e pv6 disso que pega muita gente que que é plano de endereçamento e pv6 você pegar o bar 32 dividir esse quadro 32 por várias subredes seja ali né você que vai definir isso aí definir deve dividir sim esse bar 32 pv6 e vai fazer esse plano de endereçamento e pv6 de acordo com o formulário né número número 17 específico quais prefixes serão atribuídos a cada estrutura dos seguintes equipamentos da sua da sua rede em laço roteadores suítes concentradores o lt né enfim é e depois os clientes corporativos se tiver e depois os clientes residenciais né domésticos enfim inclua a marca e modelo dos equipamentos que você tem dentro da sua estrutura de rede a emerson hoje eu tenho dois links de internet tem um link aqui da Vivo e o outro aqui da da Claro por exemplo os dois ambos os links são links dedicado com empreender SP público correto né deles entra em um roteador de uma e um micro chique uma halter board uma 1036 uma 10 09 depois sai né para um outro roteador uma 1036 onde eu faço a parte de concentrador pvpue show de bola nesse concentrador pvpue eu vou e leva uma conexão para a minha OLT tenho aí quatro OLTs na minha estrutura de rede onde cada OLT dessa atende aí uma faixa de 1.024 clientes então eu tenho um total de por exemplo sei lá 500 clientes na em toda a minha estrutura de rede no meu concentrador show de bola beleza pode estudar aí pessoal relatório do sistema administrativo se você tiver um sistema administrativo que comprova a quantidade de clientes ativos faturados relatório de nome e login dos seus clientes tá e os planos contratados qual que é os planos que o seu cliente contrata com você de 10 megas 5 megas 20 megas entendeu precisa tirar um print né desse relatório deixar tudo em PDF todos esses documentos que eu estou falando para vocês são documentos que você precisa deixar em PDF deixando em PDF cada documento renomeado em PDF fica uma coisa mais organizada beleza o que mais a gente precisa ter aqui e você vai precisar tirar os prints dos seus concentradores ou do seu concentrador né onde você mantém os seus clientes ativos ali para demonstrar a quantidade de conexões simultâneas ou seja você vai lá no seu microchic pvpue a ative connect vai tá lá todos os seus clientes conectados você vai tirar a frente de no mínimo três telas né para comprovar uma quantidade de x de clientes ali tá precisava mostrar o que o usuário login data hora endereço IP de conexão Claro que você não vai né não precisa se preocupar que você não tem direito IP público esse recurso todo esse trabalho é para você tirar o seu endereço IP público então você vai mostrar os IPs privados que estão ali mesmo tá mínimo de três prints de cada concentrador são suficientes tem um concentrador só eu tira lá frente de 5 ou 6 telas lá e deixa tudo esses prints em arquivos em PDF tira o print e joga no Word transforma hoje em PDF beleza feito isso vai enviar tudo isso para o pessoal creio que até aqui não tem segredo nenhum o que é mais complexo ali é você fazer o diagrama né o mais complicado é você preencher o formulário de acordo com o que o pessoal lá quer entender sobre o seu entendimento você pode informar tem a opção lá para você preencher nas seus dados só que precisa preencher de forma correta porque senão pessoal vai pegar no pé eu não tudo com isso aqui em ordem pessoal tudo certinho e você recebeu o e-mail do pessoal do registro lá e por exemplo de manhã você recebeu o e-mail e na sequência sei lá mesmo dia você já enviou com as informações necessárias e a probabilidade disso sair para você de ser aprovada ali o seu contrato ali é muito mais rápido agora se você vai responder depois de um dois três quatro dias é conforme você responder tá então não vai achando que o negócio é bagunçado que não é é um negócio chato extremamente chato de fazer todo esse procedimento eu faço esse trabalho porque eu fiz curso lá na equipe br no registro br de pv6 gsm então é um dos serviços que eu executo porém eu cobre um valor referente a esse tipo de consultoria pelo trabalho que dá e pelo tempo que eu tenho que me dedicar né a fazer o preenchimento do formulário conforme as suas informações cada formulário é de um jeito cada cada empresa de provedor de internet cada pessoa que vem de internet tem uma situação diferente da outra então não posso pegar um formulário x aqui e colocar aqui né conforme a sua o outro as suas informações eu tenho que mudar essas informações não posso copiar e colar eu tenho que elaborar conforme a sua estrutura tá isso que as pessoas não entendem a vai só é só fazer isso você só fazer isso você mesmo faz você não precisa de consultoria esse tipo de serviço é um serviço especializado então não é qualquer pessoa que faz tá eu pego muitos casos que a pessoa começa a fazer e começa a fazer esse trabalho oi e ela deixa pela metade do cliente se ferra porque depois para aprender para poder entender o que foi enviado depois você começa a mandar informação não bate porque foi enviado vira uma zona vira um negócio ruim né então quem quer tirar o seu sn preste atenção se você vai dar entrada com uma pessoa essa pessoa vai até o fim com você às vezes se você achar vou pagar mais barato para esse cara fazer o cara vai te ver a maioria das vezes que eu vi isso o cara te deixou na mão sabe por quê porque eu para o processo é de elaborar o formulário enviar responder é muito chato isso leva tempo e hoje pessoal tempo é o dinheiro vocês sabem disso né vocês sabem muito bem disso então eu cobro um valor x para poder fazer já sabendo de como que funciona todo esse procedimento se você precisa desse tipo de consultoria o meu contato está aqui contato consultoria 11 980 29 2250 eu sou de São Paulo capital vai falar comigo e pelo WhatsApp ali quando a gente né pode até com vez que fechar alguma coisa a gente pode se comunicar através do áudio pelo WhatsApp ali né uma vídeo conferência no áudio né não abro webcam para os outros me ver e falar comigo né webcast já me vê aqui no vídeo direto nos vídeos de YouTube tá eu não acho que o né interessante eu ficar me mostrando webcam para ninguém não sendo que eu já faço isso nos vídeos de YouTube aqui tá bom o que mais bom é isso pessoal referente esse assunto aqui o não tem muito segredo não é seguir né o passo a passo correto e o entendimento das coisas agora que acontece é que tem muitas pessoas que falam que tem tudo certinho ali na hora que o pessoal começa a pedir as informações informações a pessoa não tem nada e aí vai barrar pessoal vai barrar e vai perder o trabalho vai perder o pagamento que fez tá se você não tiver as informações não de entrada não não preenche o formulário não envia o formulário se você não tem informação para fazer isso não faz não entre no jogo é isso é isso que eu falo é isso que eu falo eu sou muito sincero e muito verdadeiro de falar a verdade tá tem pessoas que para pegar o cliente fala não que a gente faz qualquer tira de tudo quanto é jeito tem que seguir um padrão tem que seguir seguir as regras do registro BR porque quem define as regras são eles não somos nós que estão do outro lado tá mas de lá dois caras para poder analisar todo esse tipo de processo todos os dias segunda a sexta-feira então cara que não tá no limite que não tá no no script padrão vai ser descartado o ponto final é assim que é e é para todo mundo não não é exceção para ninguém não ninguém é melhor que ninguém para fazer isso é só fazer de forma certa e o negócio sai só assim pessoal é dessa forma que funciona beleza bom esse é um vídeo que eu acho bem esclarecedor sobre esse assunto né então até os próximos vídeos valeu fui e aí e aí